Elvídeo Neves, o cowboy do forró Ontem ela me ligou, e chorou de solução Implorando meu perdão, me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão Que só agora percebeu, que seu grande amor sou eu E ainda sou dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Ontem ela me ligou, e chorou de solução Emplorando meu perdão, me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Eu me lembro aquele dia em que você saiu O tempo passou, você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar A dor de um amor, só outro amor pode curar Eu Vídeo Neves O Calcói do Forró Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Chama na catraca, na catraca que ela gosta Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborró até o dia amanhecer Chama na catraca, chama na catraca que ela gosta Chama na catraca, na catraca que ela quer Chama na catraca, chama na sola da bota Chama na catraca e dança na sola do pé Rala o corpo, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos dançar a borrota, é o dia amanhecer Rala o corpo, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos dançar a borrota, é o dia amanhecer Rala o corpo, rala a coxa, bota a nega Rupídeo Neves, o cowboy do forró Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Põe a mão no joelhinho, desce até o chão, desce até o chão Joga as mãozinhas pra cima, galera, bate na palma da mão Põe a mão no joelhinho, desce até o chão, desce até o chão Chão, chão, desce até o chão Chão, chão, desce até o chão Chão, chão, desce até o chão Põe a mãozinha pra cima e copo na mão Treme, treme com copo na mão Treme, treme com copo na mão Vamos no joelhinho, desce até o chão Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Põe a mão no joelhinho, desce até o chão, desce até o chão Joga as mãozinhas pra cima, galera, bate na palma da mão Põe a mão no joelhinho, desce até o chão, desce até o chão Chão, chão, desce até o chão Mãozinha pra cima e copo na mão Treme, treme com copo na mão Mão no joelhinho, desce até o chão Chão, chão, copo na mão Chão, chão, desce até o chão Chão, chão, copo na mão Vamos no joelhinho, desce até o chão Mão no joelhinho dança 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 até o chão Onde anda você e a minha vida? Mão no joelhinho dança até o chão Não evaporou Mão no joelhinho dança até o chão Mão no joelhinho dança até o chão Me liga Me liga Te amo, te quero e te adoro Foi demais este amor Mãe 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 Onde anda você e a minha vida? Mãe 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 Te amo Te amo, te quero e te adoro Foi demais este amor Te amo 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 E o vídeo Neves, o cowboy do forró. Na dança fizeram tem que ter o pé no gelo, se a bandeira puxa o pólo e bota pra pingar suor. É domingão, nós amanhecer o dia, segunda-feira trabalha ninguém vai não. Eu não vou não, não aguento não. Eu não vou não, não aguento não. Tá de ressaca, tô não. Eu tô é bebo, bebi. Tá de ressaca, tô não. Eu tô é bebo, bebi. Na dança fizeram tem que ter o pé no gelo, se a bandeira puxa o pólo e bota pra pingar suor. É domingão, nós amanhecer o dia, segunda-feira trabalha ninguém vai não. É domingão, nós amanhecer o dia, segunda-feira trabalha ninguém vai não. Eu não vou não, não aguento não. Eu não vou não, não aguento não. Eu não vou não, não aguento não, eu não vou não Eu pedi o Neves ao vivo, o Calvão e o Corró Bora balançar, chama, chama, chama Na lança a piseira tem que ter o pé do gelo O saboneiro puxa o pole e bota pra pingaço É domingão, nós amanhecer o dia Segunda-feira eu trabalho, ninguém vai não É domingão, nós amanhecer o dia Segunda-feira eu trabalho, ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não, eu não vou não Eu não vou não, não aguento não, eu não vou não Tá de ressaca, tô não Eu tô é bebo, baby Tá de ressaca, tô não Eu tô é bebo, baby Na lança a piseira tem que ter o pé do gelo O saboneiro puxa o pole e bota pra pingaço É domingão, nós amanhecer o dia Segunda-feira eu trabalho, ninguém vai não É domingão, nós amanhecer o dia Segunda-feira eu trabalho, ninguém vai não Eu não vou não, eu não aguento 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 não Eu não vou não Eu Vídeo Neves O Calvói do Forró Vem dançar forró Curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Vem dançar forró Curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Se tá bom pra mim, fica bom pra você Vamos curtir e beber Se tá bom pra mim, fica bom pra você Vamos curtir e beber Se tá bom pra mim, fica bom pra você Vamos curtir e beber Se tá bom pra mim, fica bom pra você Vamos curtir e beber Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Se tá bom pra mim, fica bom pra você Vamos curtir e beber Se tá bom pra mim, fica bom pra você Vamos curtir e beber Se tá bom pra mim, fica bom pra você Vamos curtir e beber Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Vem dançar forró, curtir e beber Você dança comigo, moleque, eu danço com você Balança o véi, sacoda o véi Deixa o véi limpar o rosado O véi bebeu e ficou doido Tá doido, 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 tá doido Tá doido, tá doido, tá doido pra dançar O véi bebeu e ficou doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido Balança o bem, saco do bem E põe ele pra dançar Porque você não pega o bem Dança com o bem, mexe com o bem Balança o bem, saco do bem Deixa o velho forrosar Chama no forró, vai, vai Ô, negócio bom! Por que você não pega o bem Dança com o bem, mexe com o bem Balança o bem, saco do bem E põe ele pra dançar Por que você não pega o bem Dança com o bem, mexe com o bem Balança o bem, saco do bem Deixa o velho forrosar O velho bebeu e ficou doido Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido Tá doido pra dançar O velho bebeu e ficou doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido Querendo balançar Por que você não pega o bem Dança com o bem, mexe com o bem Balança o bem, saco do bem E põe ele pra dançar Por que você não pega o bem Mexe com o bem, balança o bem Saco do bem, dança com o bem Faz o bem e balança Eu vi de um nerds O cowboy do forró Eu vi de um nerds ao vivo Aquele abração ao Paulo Sérgio Amigos Produções Toda galera de Goiães Virgem Nobre, Sabinópolis Galera de Capelinha Tamo junto Bora, bora, bora no forró Chama, chama, chama Eu vi de um nerds ao vivo Tira o pé, tira o pé Aquele abraço A todos os fãs do meu vídeo neves Galera que curte o nosso trabalho Aquele abraço Tamo junto Dois pra lá Dois pra cá Segura Tá bonito, tá bonito Dois pra lá Dois pra cá Aí vamos nós Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Dois pra cá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Seu marido é ruim, bota ele pra fora Junta as suas coisas, mulher vou te levar embora Se você está falando, ele não tá nem aí Fica em casa só brigando, ele vai ter que sair Homem feio, sem dinheiro, preguiçoso e nojento Tem que morar sozinho e nem sonhar com casamento Seu marido é ruim, bota ele pra fora Junta as suas coisas, mulher vou te levar embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Junta as suas coisas, mulher vou te levar embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Junta as suas coisas, mulher vou te levar embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Junta as suas coisas, mulher vou te levar embora Enquanto ele se divertir, você fica trabalhando Em casa levando o ganha e ele só vai aprontando Mulher, deixa de ser boba Põe esse bote pra fora Se você quer ser feliz, pega as coisas e vamos embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Pega as suas coisas, mulher vou te levar embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Pega as suas coisas, mulher vou te levar embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Pega as suas coisas, mulher vou te levar embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Pega as suas coisas, mulher vou te levar embora Se você está falando e ele não tá nem aí Fica em casa só brigando, ele vai ter que sair Homem feio, sem dinheiro, preguiçoso e nojento Tem que morar, tem que morar Tem que morar, é sozinho e nem sonhar com casamento Seu marido é ruim, bota ele pra fora Pega as suas coisas, mulher vou te levar embora Seu marido é ruim, bota ele pra fora Pega as suas coisas, mulher vou te levar embora Eu vi de Mervis O cowboy do forró Vou pagar o preço que a vida cobra Mas ficar com você, juro nunca mais Cansei de sozinho, mas com você jamais Cansei de sozinho, mas com você jamais Vou pagar o preço que a vida cobra Mas ficar com você, mas com você jamais Mas ficar com você, juro nunca mais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Prefiro sozinho, mas com você jamais Cansei de ser trouxa, acordei pra vida Vou caçar meu rumo, cansei de sofrer Você não merece amor Você não merece amor de ninguém O que você plantou, vai ter que colher Vou pagar o preço que a vida cobra Mas ficar com você, mas com você jamais Mas ficar com você, juro nunca mais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Prefiro sozinho, mas com você jamais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Vou pagar o preço que a vida cobra Mas ficar com você, mas com você jamais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Prefiro sozinho, mas com você jamais Vou pagar o preço que a vida cobra Mas ficar com você, juro nunca mais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Prefiro sozinho, mas com você jamais Você teve chance, mas brincou comigo Não pensou em mim, só pensou em você Mas o mundo gira, acordei pra vida Acabou o amor, você tem que entender Vou pagar o preço que a vida cobrar Mas ficar com você, juro nunca mais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Prefiro sozinho, mas com você jamais Vou pagar o preço que a vida cobrar Mas ficar com você, juro nunca mais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Prefiro sozinho, mas com você jamais Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Cansei de sofrer, vou seguir meu caminho Prefiro sozinho, mas com você jamais Amém. 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 M vamos nos aborró até o dia amanhecer Xama na catraca, na catraca que ela gosta Xama na catraca, na catraca que ela quer Xama na catraca, chama na soldada bota Chama na catraca, chama na sola do pé Chama na catraca, na catraca que ela gosta Chama na catraca, na catraca que ela quer Chama na catraca, chama na sola da bota Chama na catraca, chama na sola do pé Rala o corpo, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborrar até o dia amanhecer Rala o corpo, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborrar até o dia amanhecer Rala o corpo, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos nos aborrar até o dia amanhecer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos dançar a borrota, eu te amanhecer Eu perdi o neve e salvi Tira o pé, tira o pé Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos dançar a borrota, eu te amanhecer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Chama na catraca, na catraca que ela gosta Chama na catraca, na catraca que ela quer Chama na catraca, chama na sola da bota Chama na catraca e dança na sola do pé Chama na catraca, na catraca que ela gosta Chama na catraca, na catraca que ela quer Chama na catraca, chama na sola da bota Chama na catraca e dança na sola do pé Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Vamos dançar a borrota, é o dia amanhecer Eu vídeo neves, o cowboy do forró Joga as mãozinha pra cima, bate na palma da mão Põe a mão no joelhinho, desce até o chão, desce até o chão Treme, treme, treme com a cor da mão Vamos no joelhinho, desce até o chão Joga as mãozinha pra cima, bate na palma da mão Põe a mão no joelhinho, desce até o chão, desce até o chão Joga as mãozinha pra cima, galera, bate na palma da mão Põe a mão no joelhinho, desce até o chão, desce até o chão Chão, chão, desce até o chão Mãozinha pra cima e corpo na mão Treme, treme com a cor da mão Mão no joelhinho, desce até o chão Chão, chão, com a cor da mão Chão, chão, desce até o chão Mão no joelhinho, desce até o chão Põe a mão, treme, treme com a cor da mão Treme, treme com a cor da mão Põe a mão, treme, treme com a cor da mão Mão no joelhinho, desce até o chão Eu pedi o neve, salve! Chega mais! Eu vim de neves O Calvão do Forró Bate meu chapéu empoeirado Na fivela de um prato Hoje eu tô calvão no máximo A bota de couro de abertruz Maridão e uma raios Hoje o piseiro vai ser Hoje eu mata a saudadeira da prima Pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é diferente Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da voz Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da chama Bate meu chapéu empoeirado Na fivela de um prato Hoje eu tô calvão no máximo A bota de couro de abertruz Maridão e uma raios Hoje o piseiro vai ser Emba Hoje eu mata a saudadeira da prima Pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é diferente Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da voz Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da voz Eu vídeo Neves O cowboy do forró Raparigueiro da voz Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Que só agora percebeu Que seu grande amor sou eu E ainda sou dono do seu coração Eu me lembro Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já me gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Se inscreva no canal Ontem ela me ligou E chorou de sol só Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Que só agora percebeu Que seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome e você nem me ouviu E por aí com outro foi se aventurar O tempo passou e você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Música 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 Música